Oi, eu sou a Lully e hoje eu tô aqui pra fazer a crítica do mais novo filme de Martin Scorsese, Silêncio. Muita gente ficou surpresa que o Scorsese foi totalmente ignorado no Oscar. A única categoria que Silêncio concorreu foi de melhor direção de fotografia e nada mais. Andrew Garfield estava concorrendo por outro filme, que era Até o Último Homem, que inclusive tem uma temática religiosa também. A história do filme é de dois padres portugueses que ficam sabendo que seu mentor tinha ido pro Japão, como um jesuíta, e resolve negar a religião, nega a igreja católica, e se converte, vira um japonês. E eles não querem acreditar nisso, eles resolvem ir até lá, descobrir onde ele está, o que aconteceu com ele e tudo mais. Nos relatos que a gente tem já no começo do filme, a gente sabe que os japoneses estão tolerância zero aos jesuítas, então tem vários padres que são capturados e torturados, quem é cristão no Japão também é morto. Então eles são os dois últimos padres que a igreja resolve enviar pro Japão, porque eles já estavam meio que, ok, perdemos essa guerra. No papel principal temos o Andrew Garfield, que é o padre Rodrigues, temos o Adam Driver, o Kylo Ren de Star Wars Despertar da Força como seu companheiro, e o Liam Neeson é o mestre dos dois que está desaparecido, querem saber se ele ainda está vivo, o que aconteceu com ele. Apesar do Scorsese ser muito conhecido por fazer filmes de máfia, filmes de gángster, inclusive ele ganhou o Oscar pelo remake de Os Infiltrados, é um dos filmes que eu mais gosto dele, ele tem outros dois filmes que são com uma temática bem religiosa e as pessoas estão dizendo que esse filme Silêncio completa essa trilogia não oficial da religião do Scorsese. A primeira é A Última Tentação de Cristo, de 1988, com o Willem Dafoe no papel de Jesus e o Harvey Keitel no papel de Judas, e com o Doom, de 1997, que é a história do 12º Dalai Lama, que tem que lidar com conflitos com a China e tudo mais. Lá no meu aquecimento do Oscar, eu falei um pouquinho sobre Até o Último Homem, eu falei como o Mel Gibson é bem dogmático, e isso está bem claro no filme dele, dá pra ver claramente a religião dele ali. Já o Scorsese é um pouco diferente, já fazia muitos anos que ele queria adaptar esse livro do Silêncio pro cinema, ele foi escrito em 1966, e fazia muitos anos que esse projeto estava pra sair do papel. Mas uma coisa que eu acho muito interessante da direção do Scorsese, que é totalmente diferente da direção do Mel Gibson, por exemplo, é que ele nunca cai pro lado meio brega, assim, sabe? O personagem do Andrew Garfield, que é o personagem principal, é o Padre Rodrigues, ele tem uma certa mania de grandeza, de achar que ele está passando pelas mesmas provações que Jesus, mas em momento algum, o filme coloca ele nesse lugar. Ao contrário de Até o Último Homem, que a gente tem até ele de braços abertos, numa clara retratação de, olha só, o Cristo reencarnado. O que mais chama atenção em silêncio são os planos super estáticos. Eu não me lembro de nenhum plano que foi feito na mão. Tudo é muito estático, muito milimétrico, e tem vários planos em Zenit, que é como se fosse um ponto de vista, assim, em 180 graus, por cima dos atores. Obviamente que isso pode ser interpretado como uma visão de Deus, afinal de contas, esse é um filme que tem uma raiz muito forte na religião. Alguns críticos estão comparando Scorsese ao Bergman, por causa da grandiosidade do filme, da dificuldade, como o filme comunica, mas ao mesmo tempo ele não fala, e aquelas coisas de filme cult. Mas uma coisa que eu achei que é realmente muito parecida com a linguagem do Bergman, e poderia até usar mais, se quisesse, são os momentos um pouquinho mais surreais, assim. A gente tem uma cena que tem um lagarto passando super rápido, que não tem a ver com o que está acontecendo, e numa vila que está totalmente destruída, ele começa a ver uns gatos, e, tipo, ele vê um gato e, de repente, tem cem gatos, e depois não tem mais gato nenhum, sabe? Esses momentos seriam muito bem-vindos, e eles aparecem também na Última Tentação de Cristo, que foi o outro filme de Scorsese. Além disso, a gente tem meio que plano e contraplano do padre Rodrigues com o que tem dentro da cabeça dele, que é uma imagem pintada de Jesus Cristo. E essa imagem aparece novamente ao longo do filme. Eu achei que isso é muito bem-vindo. É um pouco assustador, assim, bastante assustador, dependendo do momento, mas eu achei super bem-vindo e, tipo, retrata como aquela pessoa via Jesus Cristo, sabe? Tipo, se fosse um ator com a cara de Jesus lá, sorrindo, eu vou lá, eu sou Jesus. Não ia ter o mesmo peso, eu acho, que botar aquela pintura, aquela pintura, assim, austera, essa figura de Jesus que não é tão amigável quanto a gente tem hoje em dia. Acho interessante a gente pensar em como as religiões mudaram, porque o pensamento do mundo mudou, sabe? A gente tem na cabeça que os budistas são as criaturas mais pacíficas do mundo, que é tudo muito amorzinho, muito fofinho, mas, no caso de silêncio, foram os budistas que perseguiram os cristãos. Não é como no caso da Inquisição, porque naquela época a Igreja Católica queria expandir e quem não fosse tinha que abaixar. Eu não vejo esse momento da história como o oposto da Inquisição. A Inquisição era a Igreja Católica caçando quem não era cristão. No caso dessa situação de silêncio, eu sinto que é muito mais os budistas e os japoneses protegendo a sua própria cultura contra uma coisa que vem de fora. Obviamente isso não minimiza as mortes que foram resultado disso, né? Mas esse filme foi muito importante pra mim pra pensar o papel da religião, a imagem que a gente tem da religião, porque muitas vezes a gente vê a religião como uma forma de conforto pras pessoas, mas a gente não pode esquecer que ela foi usada como arma de colonização ou como uma forma de manter o povo calminho, quietinho. Deixa, tá tudo bem. Quando você morrer, você vai pro paraíso. Acho que a gente pode combinar que quase tudo no mundo pode ser usado pra guerra, né? O inventor da Dinamite, o Alfred Nobel, se matou depois que ele viu a Dinamite sendo usada pra destruição, porque na cabeça dele aquilo só ia ajudar, tipo, em mineração ou desbravamento de novos territórios. Então a religião também pode ser usada como uma forma de guerra. Nesse filme, isso me despertou, sabe? Esse não é um tema do filme, mas ele me despertou isso. Pensar sobre a religião e sobre como ela tem efeitos culturais, ela tem raízes culturais. Essa expressão das raízes é muito falada ao longo do filme. E pra mim foi impossível ignorar o fato de que pela data isso estava acontecendo no Japão, mas estava acontecendo no Brasil também. Só que a diferença é que como o Brasil era um país muito novo, recém-descoberto, a colonização foi bem mais tranquila, apesar de ter muitas mortes no seu passado também, do que nesse caso do Japão. O Japão já era um país consolidado, com suas próprias tradições e tecnologias. Então lá eu acho que foi muito mais combativo, assim, não, vocês não vão entrar aqui. Mas enfim, isso tudo são coisas que surgiram na minha cabeça depois de ver o filme. E eu acho que isso torna o filme bom. Ele faz você pensar. É lógico que o filme é um pouco lento, ele retrata pessoas do século XVII, é tipo aqueles vilarejos de pescadores no Japão, sabe? O tempo é outro. Se você mantiver isso em mente, você consegue entrar no ritmo do filme e consegue entender que, tipo, às vezes você tem que esperar dias e dias pra alguma coisa acontecer, ou meses pra uma viagem chegar ao fim. Eu gosto muito de filmes que retratam épocas que não são tão abordadas, ou que não aparecem tanto, sabe? Então eu gostei de ver o Japão do século XVII e eu nem sabia que tinha tido esse conflito todo. Se você tiver em mente que é um filme muito mais artístico do que porradeiro, que nem os outros do Scorsese, tipo, cara, você pega O Lobo de Wall Street, por exemplo, e compara com Silêncio, são obras totalmente diferentes, assim, nem parece o mesmo diretor. Por isso que eu falo que vá com a expectativa certa pro filme e você não vai se frustrar. E outra recomendação que eu tenho também é, caso você vá ver Silêncio, veja no cinema, procura um cinema com um som legal, porque o som desse filme é imprescindível, afinal de contas o nome dele é Silêncio. Ele trabalha o silêncio. Ele trabalha momentos de ambiência, tipo, você tá no meio do mato, grilos e insetos e passarinhos. Isso tudo tá muito bem colocado, a construção do espaço é muito bem feita. Então quando a gente vê um filme em casa, a gente acaba perdendo um pouco dessas camadas que foram pensadas. Eu aconselho você assistir no cinema pra aproveitar o som. Mas enfim, acho que era isso que eu tinha pra falar sobre o filme. Eu acho que ele levanta umas questões sobre religiosidade muito grandes. E eu não acho que seja um filme que seja interessante só pra quem é cristão, sabe? É sempre bom se perguntar por que é que você tem aquela fé, ou por que você escolheu aquela religião, ou quais são as raízes daquilo. E lógico, conhecer a história. E como eu falei, eu recomendo esse filme pra quem vai esperando um filme mais cult. Não um filme de ação, um filme super dinâmico e tal. É um filme bem mais contemplativo, bem mais tênis verde, faculdade de cinema, do que, uhul, filme de sucesso de brilheteria. Talvez até por isso tenha sido meio ignorado no Oscar, porque o Oscar não sabe se ele quer ser cult ou se ele quer ser pop, então ele acaba fazendo um meio termo ali. Eu achei que silêncio é totalmente cult. Acho que os únicos elementos pop são as pessoas. O Scorsese, o Andrew Garfield, o Adam Driver e o Liam Neeson. Porque, fora isso, é um filme bem mais com a cara do Bergman, como eu falei. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da minha crítica. Ficou um pouco confusa, mas eu acho que esse filme desperta sentimentos e me deixou, assim, inquieta, querendo saber mais. Se você já viu Silêncio, comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber a opinião de vocês. E, se você for ver esse filme, veja no cinema, porque o som dele é incrível. Se inscreva aqui no canal pra receber os vídeos novos. Me siga nas redes sociais pra saber, porque agora tem esse negócio do YouTube não avisar, né? Tem os sininhos. Eu sempre posto nas minhas redes sociais, então me segue lá. E é isso. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima. Tchau!